O Degrão A gente desiludir Quando vai ser vitorioso Aparece o tal de verdoso Balança a escada pra gente cair Dois peitos que cantam sereno Da batalha não podem fugir Nosso peito é uma metrã Campotilas faz bala sair As balas do exército tem feito E pra longe nós fazemos ir A defesa desses violeiros É um palmo de peito Primeiro que entra na luta Pra não desistir Já fizeram até mesmo retonda Violeiros que tem por aí Mais ideias pra fazer uma morte Eu sabendo de me prevenir As balas que canto no ar Hoje eu vou repetir O mundo é uma bola que roda Nossa ideia é um tesouro que roda E esses recritos só eu sei abrir Posso te fazer surpresa Enquanto vou chegando no fim Quem veio uma rima bonita Esses versos tem que ser assim A inveja é coisa que mata A inveja matou o Caim Para aqueles que são desfeitados Faça Deus que mande dobrado Tudo que desejarem pra mim O que é 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 Obrigado.